Uma família dedicada à educação pública. Emetério José dos Santos foi professor, gramático, filósofo e escritor. Nascido na cidade de Codó, província do Maranhão, no ano de 1858. Emetério mudou-se para a província do Rio de Janeiro, em 1875, aos 17 anos. Era filho do major Frederico dos Santos, marquês Bapiticei, proprietário da fazenda São Raimundo e de sua escrava Maria. Seu pai pagou seus estudos no colégio da Imaculada Conceição, em São Luís. Na capital do Brasil Império, em 1885, se casou com Rufina Vaz Carvalho dos Santos, neta do prestigiado tipógrafo Francisco de Paula Brito, pai de imprensa negra do Brasil. Aos 20 anos de idade, Emetério já era professor de francês do Afando Colégio Pedro II. Sua esposa, Rufina, também ingressou na carreira de professora da escola normal da corte. A única filha do casal, o Ema, Emetério dos Santos Pacheco, nascida em outubro de 1888, meses depois da Lei Áurea, assim como os pais, dedicou sua vida à educação na rede municipal de ensino na capital da República Brasileira entre 1908 e 1960. Emetério foi nomeado professor adjunto de língua portuguesa do Colégio Militar do Rio de Janeiro, pelo Imperador Dom Pedro II, onde mais tarde tornou-se professor vitalício. Emetério, cursou a escola de artilharia e engenharia, conquistou a patente de major, obtendo depois o galardão de tenente coronel honorário em 1920. A atuação de Emetério e sua família, enquanto professores, em diferentes espaços escolares, tais como o Colégio Militar do Rio de Janeiro e a escola normal livre, iam além de fazerem sala de aula, pois o mesmo se utilizava desses e de outros espaços a fim de ministrar palestras e conferências a respeito do ensino e do combate ao racismo de cunho eugenista. Na opinião de Silvio Romero, emetério, ombreava como Olavo Bilac, Graça Aranha, a Luísio e a Arthur Azevedo, no uso da palavra escrita. A história de Emetério, sua esposa e filha, dão início a uma trajetória familiar de professores e funcionários da administração pública municipal, que, de acordo com os padrões de seu tempo, construíram um legado que combinava boas qualidades profissionais, intelectuais e morais. Concluíram anúncia do ensino de nao, quando eu insino de sua esposa e filha é o mesmo, e eu escondiço do ensino de goinão de qualidades profissionais,